Oi my friends, hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo dos novos batons color trend que é o Kiss Hidra, tá? Olha esses daqui ó, Kiss Hidra, eles prometem né? Complexo Hidra com aloe vera e vitamina E, ingredientes que ajudam a manter a hidratação dos lábios, cobertura total de cor em uma passada não deixa os lábios pegajosos e nem craquela, cores apaixonantes para todos os looks, fragrância suave de baunilha, olha ele possui FPS 15, vitamina E, tá? Tem 3,6 gramas, são esses daqui as cores novas, olha essas cores são as novas na cor Flamingo, né? Flamingo, pipoca doce, calda de chocolate cereja do bolo essas são as cores novas, my friends e o grape também tava na olha aqui, olha peguei todos só faltou o grape, né? que é a cor nova patom, pipoca doce, peguei o cereja do bolo calda de chocolate só faltou um da coleção que não é lançamento, né? e Flamingo, é... só que já teve da outra vez esse grape já existia, eu já tive ele sim ele teve já, my friends, no catálogo já veio uma vez sim dele ele nessa campanha 13, o grape aqui, ó, novas cores, ó grape, Flamingo calda de chocolate cereja do bolo e pipoca doce maravilhoso promete muita coisa, muita hidratação, né? e bastante cor vamos fazer da primeira, né? do primeiro, mais clarinho que eu achei que é o Flamingo maravilhoso, my friends eu vou mostrar pra vocês a cor, né? comparação de cor na revista também pra ver se tá com muita diferença, né? é essa cor que tá aqui, ó Flamingo, ó aqui tá um tonzinho de nude, né? olha, que lindo, my friends Flamingo, tá? vou comparar aqui na revista vamos ver olha aqui, ó parecido, né? não é tão diferente mas ele é mais rosadinho, tá? ele é mais rosadinho do que na revista, eu achei do que a cor da revista achei ele bem mais rosado ih, já perdi ai, gente do céu comparação, ó Flamingo vocês viram que nos meus lábios tá bem mais pêssego do que na revista, né? Flamingo é esse tá aqui, ó deixa olha aqui embaixo e na meus lábios achei mais bonito do que na revista, my friends achei mais bonito do que na revista ele maravilhoso, ó rosado pêssego, tá? tem um toque de coral mas ele tem um toquinho de rosa leve agora vamos para outra cor maravilhosa que é o pipoca doce vou fazer o swat que vocês gostam, né? que faço swat também, né? bem completa a resenha gosto de fazer pra vocês, ó olha que lindo pode ver que ele tem um toque de rosado e pêssego ao mesmo tempo uma cor maravilhosa difícil de encontrar essa cor aqui sabia? essa cor é difícil de tá encontrando amei muito lindo vamos para o pipoca doce agora antes que eu esqueça a validade só na embalagem então a validade dele aqui, ó na embalagem é validade, tá? e aqui os componentes dele muita coisa boa muito óleo ele tem óleo de jojoba, né? maravilhoso essa coleção aqui tô gostando demais my friends essa cor aqui é o pipoca doce olha é um terracota lindo maravilhoso my friends vamos comparar na revista eu acho muito importante fazer essa comparação pra vocês aí porque principalmente as revendedoras elas precisam saber bem da cor pra quando a cliente perguntar, né? essa cor aqui é o pipoca doce tá bem marrom aqui, tá diferente, ó tá bem marrom aqui, ó pipoca doce não tá parecido, né? não achei parecido vamos passar pra o vídeo não ficar muito longo a primeira passada olha a cor que dá, olha uma camadinha só olha que cor bonita bem clarinho não é um terracota escuro é um terracota claro tá lindo maravilhoso a segunda passada ficou perfeito mas na primeira ele já dá uma super mega cor ó o terracota olha é um terracota bem bonito puxado por laranja mas lindo que lindo maravilhoso amei my friends você sente uma mega hidratação nos lábios e um gostinho de baunilha maravilhoso olha diferente da cor daqui ó olha que diferença ó nada a ver né my friends esse pipoca doce aqui ó nada a ver a cor do catálogo com ele nada a ver viu bom que vocês já ficam sabendo bem que tá diferente ó mas é lindo não deixa de ser lindo né maravilhoso agora vamos para outra cor como um batom cremoso ele transfere normal né vou abrir que eu não abri ainda o caldo de chocolate tá vou abrir a embalagem é assim laranja e pêssego bem bonito aqui em amarelo ó hidraquice tiro tudo com um olhinho de coco os vestígios todos para não interferir na cor ó tiro tudo ó esse é o calda de chocolate ó tirei tudo os vestígios para não ficar nada o algodão ficou branquinho para não interferir na cor aí calda de chocolate tá bem parecido na revista eu achei vamos passar para ver se dá a primeira cor aqui esse é o calda de chocolate ó calda de chocolate tá bem mais escuro na revista vocês podem ver ó passei uma camadinha só ele é um marrom claro não é um marrom chocolate escuro muito lindo mas para nude ele é bem nude achei vamos passar a segunda vez né eu achei que esse pega menos cor sabe os outros eu gostei mais mas para quem gosta daquele chocolate discreto né ó lindo também my friends mas está bem diferente da revista e é um chocolate um pouco mais claro não é aquele café escuro sabe muito lindo agora vamos a última cor vou fazer o swatch olha flamengo pipoca doce e calda de chocolate tá vamos a última cor cereja do bolo olha aqui o calda de chocolate vamos a cereja do bolo olha ele é muito lindo muito vivo a cor olha que nem na revista eu achei parecido com o da revista esse ó muito lindo mesmo cereja do bolo olha bem vivo na revista ele tá bem vivo e aqui também tá bem vivo só que na revista tá um vinho ele parece ser um cereja my friends vou passar porque é a primeira vez que eu tô passando dá uma cor bem bonita logo na primeira gostei muito lindo cereja do bolo gostei é um cereja bem bonito e vivo sabe amei demais tá parecido sim porque na revista acabou que escurecendo um pouquinho e ficando mais vinho mas ele é um cereja olha os flashes né olha aqui estou usando dois tipos de luz a luz artificial e a luz do dia então a cor fica nítida tá olha cereja cereja do bolo tô usando dois tipos de luz sabe ele tá 10,99 vai passar 16,99 depois tem que aproveitar a promoção né maravilhoso super mega hidrata amei as cores vou fazer o swatch do cereja do bolo pra vocês olha como é pigmentado então o mais pigmentado eu achei que foi o cereja do bolo os três são muito pigmentado o único que não pegou muita pigmentação que é um chocolate um pouco mais claro é o calda de chocolate tá mas são lindos super mega hidratam estão com preço maravilhoso né um precinho ótimo agora no frio tem um batom hidratante assim é ótimo e foram as cores espero que vocês tenham gostado se você gostou não esquece de escrever que aqui tem muita novidade avon já vou fazer da máscara tá extension legenda extension vou fazer também dos cremes que foram lançamento avon esses cremes maravilhosos já inclusive já experimentei o de mão já hoje vou experimentar o de corpo que são esses daqui ó vou fazer agora essa semana já e agora já vou fazer da da máscara aqui tá beijos fiquem com Deus não esquece de ativar o sininho e se inscrever no canal tchau beijos tchau tchau tchau